Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa é a tuberculose. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2011, foi a primeira vez que os casos da doença foram inferiores a 70 mil. Mesmo assim, a tuberculose ainda preocupa as autoridades de saúde. No Brasil, entre as doenças infecciosas que mais matam, a tuberculose está em quarto lugar. Sobre o assunto, eu vou entrevistar agora o coordenador do Programa Nacional da Tuberculose, Draurio Barreira. Muito obrigada pela presença. A tuberculose mata, no mundo, um milhão e meio de pessoas por ano. No Brasil, qual é o maior desafio do governo federal no combate à doença? Bom, no Brasil, a gente tem uma tendência de controle da doença já há 16 anos que temos números favoráveis. A cada ano temos menos casos de tuberculose, como você disse, esse ano passado foi o primeiro ano que tivemos menos de 70 mil casos, casos novos, e 4.600 óbitos. Mas, de toda maneira, 69.300 casos de tuberculose, 4.600 óbitos, é um número ainda inaceitável quando você tem o diagnóstico extremamente eficiente para a doença, o tratamento extremamente eficiente também para a doença, ou seja, a rede pública toda oferecendo diagnóstico e tratamento, o tratamento é só realizado no SUS, então não se justifica que a gente ainda tenha tamanho, número, tanto de casos quanto de mortes. O que ocorre é que o tratamento de tuberculose é muito prolongado, são seis meses pelo menos de tratamento e os resultados desse tratamento, eles aparecem muito rapidamente, com 10 dias, duas semanas, os pacientes se sentem bem. Os principais sintomas, que são a tosse, a febre, a febre baixa no final da tarde, no início da noite, o cansaço, falta de disposição, de apetite, enfim, um desânimo muito grande, tudo isso passa muito rápido. Então, convencer o paciente de que ele não está curado, que ele está melhor, mas não está curado, e que precisa levar o tratamento até o final de seis meses é muito difícil. Com isso, o nosso maior desafio é justamente garantir a adesão ao tratamento e impedir que as pessoas abandonem o tratamento, que como eu disse, leva seis meses e que é um tratamento muitas vezes incômodo, trazendo desconforto, gástrico, enjôos, algumas vezes manchas na pele, temporárias, passageiras, mas mesmo assim para quem está se tratando e acha que está bom, tudo é motivo para abandonar o tratamento. Vamos explicar então quais são os sintomas, o que a pessoa sente, o que ela tem que fazer, quando ela deve procurar um médico, como é que funciona isso? Bom, primeiro de tudo é importante que se saiba que a tuberculose pode afetar qualquer órgão do nosso organismo. Do ponto de vista da saúde pública, o mais importante é a tuberculose pulmonar, porque é a única tuberculose que se transmite. Ela se transmite pelo bacilo de coque, pelo bacilo que causa a doença, ao se falar, tossir, espirrar, enfim, basta respirar para se contrair o bacilo da tuberculose. Então essa tuberculose pulmonar é a mais importante do ponto de vista da saúde pública. As outras todas, óssea, renal, hepática, qualquer outro sistema, não tem importância do ponto de vista da saúde pública porque ela não é transmissível. Mas a tuberculose pulmonar passa pelo ar, por meio da tosse, e os principais sintomas são a própria tosse, que é uma tosse que não regride, você pode usar o medicamento que for. É uma tosse seca? Ela pode ser seca, pode ser produtiva, pode ter catarro, e em condições extremas de avanço da doença pode inclusive ter escarro com sangue, que é a hemoptise. Mas isso realmente em casos extremos. A febre é uma constante, geralmente uma febre à tarde e no começo da noite, uma febre baixa, não é uma febre alta, diferente de outras doenças que cursam com a febre alta. É um emagrecimento bastante importante, a gente costuma dizer que quando você perde mais de 10% do seu peso, ou seja, quem tem 70 quilos perde 7 quilos, junto com tosse e febre, deve pensar em tuberculose, e sinais gerais como cansaço, falta de apetite, falta de disposição. Dores no corpo. As dores no tórax por causa dos pulmões, mas não é o mais marcante. O mais marcante é essa tríade de tosse, emagrecimento e sudorese noturna. Uma vez com esses sintomas, principalmente a questão da tosse prolongada, buscar a unidade de saúde. E aí eu preconizo que você busque a unidade básica de saúde, que são as mais familiarizadas com o diagnóstico da doença. Muitas vezes as pessoas buscam como porta de entrada as emergências, os hospitais. Os hospitais estão muito mais acostumados com traumas, com outro tipo de agravo de doença. São as unidades básicas, a estratégia de saúde da família, são os postos de saúde dos bairros que estão mais familiarizados, são mais capacitados, com suas equipes mais preparadas para fazer o diagnóstico e o acompanhamento da doença. O senhor já explicou que o tratamento é rápido, dura seis meses e que muita gente desiste, que é um dos maiores desafios do governo e é justamente esse. A questão do desconhecimento do fato da tuberculose ainda existir é realmente o nosso maior desafio. Porque se você não sabe que existe um problema, você não pensa nele, você não diagnostica e você não trata, você ignora simplesmente. Ainda que as pessoas se descubram com a tuberculose, como elas não têm muita informação, a maioria da população, sobre a doença, tende a desprezar a importância dessa doença. Tende a desprezar o fato de que morrem um milhão e meio de pessoas ao ano no mundo com a doença e que no Brasil morrem 4.600 pessoas. Então, isso é um fato que as pessoas desconhecem. Então, é fundamental no trabalho das equipes de saúde, no seu trabalho, no meu, é informar as pessoas da importância da doença e da importância de terminar o tratamento. Porque uma pessoa que se sente melhor, que parou de tossir, ganhou peso, parou a febre, ela não está curada. Ela simplesmente não tem mais uma carga de bacilo, não tem uma quantidade de bacilo suficiente para levar os sintomas. Mas ela só se cura realmente quando você elimina até o último bacilo. Porque se você trata, digamos, um mês, você tem uma baixa muito drástica da sua carga bacilar. da quantidade de bacilos que você tem. E com isso os sintomas passam. Mas quando você interrompe o tratamento, aqueles que ficaram se reproduzem e pior ainda. Muitas vezes, como eles já estão acostumados ao tratamento, eles voltam resistentes ao tratamento. E aí você tem um fenômeno que hoje é um problema de saúde pública no mundo todo, que felizmente no Brasil ainda não é um grande problema, que é a tuberculose multiresistente. Que é aquela tuberculose que resiste a todas as drogas disponíveis. Isso se dá justamente pelo abandono e pelo fato do bacilo já conhecer o remédio, que quando ele volta a ser tratado, ele já desenvolveu resistências. A evolução é rápida da doença? A evolução é rápida. O tratamento, por isso ele leva seis meses, porque é o tempo que a gente sabe que você eliminou todos os bacilos e que não vai deixar nenhum para voltar a se reproduzir e manifestar novamente a doença de forma, muitas vezes, muito mais grave, muito mais severa. E que leva um tratamento de dois anos e não mais seis meses. E com um número de drogas muito maior, inclusive com drogas injetáveis. Hoje o tratamento é feito com comprimidos que... Um único comprimido reúne as quatro drogas. O tratamento básico, a gente chama de quatro em um. Que todas as drogas vêm no mesmo comprimido. É um tratamento que você faz uma vez por dia, muito mais simples, apesar de não ser rápido. Porque seis meses, para quem está se tratando, pode ser rápido para nós que não estamos doentes. Mas para quem está se tratando, seis meses é um tempo longo. Mas a melhora é visível. É muito visível e rápida. A melhora é muito rápida. A cura é que não é tão rápida. A cura leva seis meses. Precisa ser persistente, então. Precisa ser persistente. E as equipes de saúde têm que realmente priorizar a questão da informação. Não é só o tratamento medicamentoso. A informação é fundamental para o conhecimento da doença e para a sua cura. Agora, tem como se prevenir da tuberculose? Tem como se prevenir, mas não é algo simples. Porque como ela é transmitida por via aérea, basta você respirar para contrair o bacilo. Não são todas as pessoas que se infectam e desenvolvem a doença. Como eu disse, algumas populações são mais vulneráveis. Porque um terço da humanidade tem o bacilo. Porque nós, no caminho do trabalho, no metrô, no ônibus, no próprio ambiente de trabalho, enfim. Onde a gente estiver, que tiver uma pessoa expelindo o bacilo, tossindo e colocando o bacilo para fora, você pode se infectar. E, portanto, um terço das pessoas já teve contato com o bacilo e já se infectou. Não quer dizer que um terço da humanidade vá ter tuberculose. Mas, numa situação de debilidade imunológica, seja por um uso de uma droga imunossupressora, pessoas com diabetes, pessoas que usam medicamentos que deprimem o sistema imunológico, seja pela co-infecção com HIV, com a AIDS, seja por qualquer condição que deprime o sistema imunológico, aquele bacilo que está incubado, ele se manifesta como doença. Esse é um problema. E outros são questões sociais e econômicas. Alguém que vive na rua, que dorme ao relento, que se alimenta mal, que usa drogas lícitas ou ilícitas, que fuma. O fumo, o tabaco, é um aliado poderoso da tuberculose, porque deprime não só o sistema imunológico, mas a própria capacidade de pulmonar, os cílios que têm o papel de expulsar os micro-organismos. Enfim, as pessoas que o etilismo contribui, ou seja, deprimiu a resposta imunológica, de qualquer forma, favorece o surgimento da doença. E as pessoas que vivem, por exemplo, privadas de liberdade. Alta concentração de pessoas, já vindas de camadas sociais mais desfavorecidas, as pessoas que são presas, geralmente são pobres, que já vêm de uma situação de vida em favelas ou em comunidades carentes, já traz para o presídio as suas infecções dos seus locais de moradia, chega ali, concentra, se alimenta mal, vive mal, não tem... se perguntou como prevenir. O sol é um dos principais fatores de proteção, porque o bacilo não resiste na luz solar. Então, arejar o ambiente, iluminar o ambiente com luz solar, ou seja, abrir a janela, fazer circular o ar, deixar o sol entrar, são medidas de controle da tuberculose. Mas quem está preso dentro de uma cela, quem mora num cortiço, quem mora, enfim, em condições subhumanas de moradia, esses não têm como fazer a prevenção. Então, a pessoa que estiver tossindo por mais de três semanas e tiver uma febrinha no fim da tarde e outra no comecinho da noite, ela deve procurar ajuda. Hoje nós temos no Brasil cerca de 40 mil unidades que fazem o diagnóstico e o tratamento da tuberculose. Ou seja, praticamente toda a rede do Sistema Único de Saúde está capacitada a fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, a recomendação é que busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa e, de preferência, que seja a unidade básica de saúde. São os mais capacitados para o diagnóstico e tratamento. E, reiterando, a febre é sempre no final da tarde e no começo da noite. É uma febre vespertina. A tosse dura... No final da tarde e começo da noite. Não tem febre de manhã. Não tem febre de manhã. No final da tarde e começo da noite. Emagrecimento e tosse. Teve esse conjunto de sinais e sintomas. Seja o motivo que for, pode não ser tuberculose, pode ser outra doença, pode ser uma bronquite, pode ser até pigarro do cigarro de quem é fumante. Mas, busque a unidade próxima, uma estratégia de saúde da família, um postinho da comunidade. Onde estiver, busque a unidade próxima, que ali vai ser feito o diagnóstico. Seja tuberculose, seja outra coisa. É importante saber o que leva a tosse, que não é um sintoma de saúde. Alguma coisa tem. Então, é importante que as pessoas pensem em tuberculose, porque só pensando podem descobrir o que tem. E quem banca o tratamento é o SUS. É o SUS. Mesmo que a pessoa queira se tratar na rede privada, todo o medicamento da tuberculose está na rede pública. Então, se alguém quiser pagar o médico privado para acompanhar, pode pagar. Mas o tratamento vai ser feito em uma unidade pública de saúde. Que é esse comprimido uma vez ao dia, durante seis meses. Exatamente. E são quatro componentes, um comprimido só. Isso. E a incidência entre as crianças, é alta? É, você até perguntou sobre formas de prevenção. Eu esqueci uma coisa muito importante. No Brasil, nós já atingimos 100% de cobertura da vacinação do BCG para as crianças. Toda criança que nasce em hospital, quando a mãe tem alta hospitalar, já vai para casa com a criança vacinada. Quem não tem parto hospitalar, na primeira visita ao posto de saúde, já faz a BCG, que é a vacinação contra a tuberculose. A questão é que a BCG, ela não dá imunidade para o resto da vida. Ela dá imunidade para os primeiros anos de vida. Geralmente, para os primeiros quatro, cinco anos de vida. E protege, para sempre, para as formas mais graves. Outras formas de tuberculose, mais graves, mais difíceis de tratar. Então, o fato do Brasil, não são todos os países, são alguns países, que têm o BCG para toda a população, e só se vacina uma vez na vida, quando criança. Isso tem nos dado um resultado muito bom em termos da tuberculose na infância. Nós temos poucos casos, muito menos do que países na mesma situação socioeconômica que o Brasil. E isso, realmente, é um modelo que nós temos e que tem funcionado muito bem. Temos tuberculose, sim, na infância. Geralmente, contatos de mães ou pais que têm a doença e que não convivem familiar, muitas vezes amamentando, a mãe aqui respirando em cima da criança o dia todo. Muitas vezes, mesmo com a vacinação, a vacina não protege 100% dos casos para a vida toda. Ela protege na primeira infância, nos primeiros anos. Mas, claro, se você tem uma pessoa com um bacilo dia e noite ali do seu lado, o risco aumenta muitas vezes. Ok. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações tão importantes. Eu que agradeço. Mais informações no www.saude.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.